Boa tarde galera da Rádio Rio de Janeiro, no ar o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou Leonardo Pimenta e hoje apresenta comigo Vitor Pinheiro, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo sobre a Comejaca. Com o tema hashtag diversidade, ainda precisamos falar sobre isso. E para a gente poder saber como é que vai ser esse encontro, nós convidamos o nosso amigo Bruno Bonzomé, ele que é um dos coordenadores do encontro. Olá Bruno, bem-vindo ao Espaço Jovem. Olá, boa noite a todos, obrigado aí por esse momento. É uma alegria muito grande voltar a esse espaço. Acho que a gente já está no nosso terceiro ou quarto encontro, mas só tenho que agradecer pela oportunidade. Bruno, nós te agradecemos por você estar sempre participando aqui do Espaço Jovem e estar falando sobre a Comejaca. E claro, eu não posso deixar de perguntar para você, né? Amigo, como é que surgiu a ideia da Comejaca e o porquê o nome Comejaca? Isso é muito bacana, né? Desde quando tivemos a primeira Comej, que também não era Comej, que depois foi alterado o nome, os jovens, quando se encontraram no carnaval, sentiram uma necessidade muito grande de promover esse reencontro. E aí foi muito bacana, porque os jovens de Jacarepaguá decidiram então se reunir para marcar esse reencontro. E aí, por que não, né? Os coordenadores de mocidades, que também eram jovens, por que não marcar esse reencontro? Então, esse reencontro aconteceu meses depois, em julho, aproximadamente, dentro da Casa Espírita, que na época era o Eurípides Barçanufo, que recentemente até completou, se eu não me engano, 60 anos, de fundação ali na Taquara. E aí, a partir dali, que marcado por esse reencontro, as pessoas então trouxeram esse evento, não era Comejaca, depois que foi abrindo para os demais centros daquela localidade, da grande Jacarepaguá. E aí virou esse grande encontro, que é a confraternização das mocidades espíritas de Jacarepaguá. Mas tem alguma coisa a ver com jaca também, não tem, Bruno? É engraçado, porque todo ano, as pessoas que chegam pela primeira vez no evento, poxa, mas não vai ter jaca? Eu falei, poxa, eu comecei a comer jaca com 12 anos de idade, né? Então, eu fui jovem e, desde o início, realmente a gente teve lá doce de jaca, tudo que vocês possam imaginar. Jaca na salada, jaca na... Até feijão com jaca, sério. Bolo de jaca. Gente, eu falo para vocês que... Aí depois foi passando os anos, o pessoal foi deixando um pouquinho mais na retaguarda, mas foi por conta mesmo da região de Jacarepaguá e pegou. No momento de você criar a sigla, aí ficou. Aí acabou que o pessoal até hoje fala sobre isso, mas é muito bacana. Já gera aquela ideia de, cara, vai ter jaca no evento? A galera que está mais antiga não aguenta mais jacas, mas só querem saber da jaca. Todo mundo pergunta de jaca, eu sei, porque toda vez que eu falo do encontro da comer jaca, o pessoal fala, mas por que comer jaca? Ou tem alguma coisa a ver com comer jaca? Sempre o pessoal fala sobre isso, né? Mas vou te falar, o melhor ano que eu peguei foi doce de jaca. Muito bom, mas muito bom. Alto nível, alto nível. Ainda bem que fecharam com chave de ouro. Mas, amigo, vocês estão com o tema hashtag diversidade. Ainda precisamos falar sobre isso, né? É uma reedição do tema do ano passado, né? Como é que surgiu a ideia do tema e por que vocês resolveram, então, continuar com esse tema? Então, ano passado, após o retorno da pandemia, a gente acabou que retornou com a comer jaca no meio período. Geralmente, a gente faz a comer jaca e os demais eventos de nove até as dezoito. E acabou que, por conta dessa questão, a gente fez meio período até para que as pessoas pudessem se adaptar novamente a esse formato. E os jovens tiveram uma receptividade tão grande para falar de empatia, de respeito, de solidariedade. E isso foi mobilizando a galera com tudo, que acabou que, no final de domingo, lá no último encontro, o pessoal, por que não dar continuidade nesse tema? A gente acha que não falou o suficiente e que, de fato, a gente precisa se aprofundar mais. E aí, por isso, né, que foi um pedido que surgiu dos jovens, né, nesse grande movimento que entrou, então, aquele contexto do tema, né? Que ainda precisamos falar sobre isso. Engraçado, porque veio dos jovens diretamente na reunião de avaliação. É engraçado que esse, ainda precisamos falar sobre isso, é o nome das oficinas que nós temos nos polos oito e dezoito, entendeu? Existem as chamadas rodas de conversa. Então, tem justamente o precisamos falar sobre isso, faz parte das oficinas. Coincidentemente, é o mesmo nome que a gente... Eu estava até achando que o nome e o subtítulo tinha a ver, por causa desse, precisamos falar sobre isso. Foi só coincidência? Foi coincidência, de verdade. E vocês veem, né, não há coincidência, né, dentro da doutrina espírita. A gente percebe como que a organização no plano espiritual, ela atua, né, e a gente vai percebendo isso quando a gente vai fazendo, promovendo esses encontros, né, regionais. Isso que a gente está fazendo aqui agora, né, estreitando os laços, né, acho que isso aqui é fantástico, porque a gente percebe o movimento espiritual, né, da espiritualidade, né, diante de todos esses fatos. Então, acho que é um presente para todos nós. Não, e esse tema, Bruno, está sendo um tema que está fazendo parte de todos os encontros. Você vê que a comércio do ano que vem, o exemplo, o tema é viver num mundo diverso trilhando os caminhos do Cristo. Então, assim, está tudo se intercalando. Há pouco tempo também, na minha região, nós fizemos a escolha do tema também lá, e caiu também esse tema da diversidade. Enfim, os jovens estão querendo discutir todos esses temas, né. Negritude e branquitude, o aspecto social, enfim, tantos temas que eles querem, justamente, ver à luz da doutrina espírita. E aproveitando, já que a gente está falando sobre diversidade e tudo, como é que está essa preparação, Bruno, do encontro da Comejaca, desse ano? Muito bom. Bom, nós já fizemos algumas reuniões gerais de planejamento com os trabalhadores. Inclusive, nós vamos ter novidades no evento. Então, já vou deixar aqui um spoiler. Nós vamos ter atividades que surgiram durante alguns ciclos, né, e dentro das atividades, a gente está preparando um contexto teatral dos próprios jovens que, possivelmente, não se recordam desse trabalho que eles fizeram no ano anterior. Então, assim, imagina só você ver o seu trabalho sendo representado artisticamente sem você esperar. Então, assim, é realmente algo que chama a atenção e é uma forma também da gente estimular esses vínculos. Então, acho que a preparação está sendo feita, acho que, a várias mãos, tá? E a gente tem se esforçado aí, né, diante de todas as comissões para entregar o melhor como a gente procura fazer. No ano passado, a gente fez no Centro Espírita de Jacarepaguá, mas, nesse ano, a gente vai retornar ao Frei Luiz, né, aproveitando aquele espaço maravilhoso que tem lá, de teatro e assim por diante, para que a gente possa entregar um evento 360, como a gente gosta de falar. E como é que é a participação do jovem nessa construção da Comejaca? Tem um espaço ali para o jovem ajudar? Como pode? Como é que é? Nossa, a todo momento a gente, obviamente, conta com a participação do jovem. A gente estimula, né? E desde o início, o jovem, por exemplo, a gente tem aqui o espaço onde temos as músicas, né? E até mesmo alguns ensaios e, geralmente, o próprio jovem do tarefeiro, do colheita, né? Já acaba abraçando essa causa, assim, cara, muito rápido. E abraçam esse momento. E eles mesmos tocam isso, por incrível que pareça. Eles tocam, eles tocam a arte, a música. E é engraçado, porque isso é um evento para os jovens, né? Então, a gente acaba que fica na retaguarda apoiando eles, mas eles vão conduzindo esse processo. Acho que esse é o nosso papel dentro dessa sociedade. Mas tem novidade esse ano, hein? Com relação aos ciclos. Ah, e o que você pode falar dessa novidade aí, Bruno? Já que você jogou essa aí para a gente aí. Muito bom, sensacional. Bom, esse ano em especial, nós vamos ter o Comejaca Mais, tá? Nós temos os ciclos, né? Tarefeiros, depois tarefeiros, pais. E agora, o Comejaca Mais. Imagine só você dentro da sua casa, tem a sua avó, tem a sua tia, né? Tem o seu primo, né? Que às vezes já passaram ali daqueles ciclos que a gente tem, né? E aí acaba que, poxa, você está indo para o evento, né? Seu pai ou sua mãe também estão indo para o evento, responsável, não importa participar. E aí, e aquele pessoal? Cara, a partir de agora, a gente vai abraçar a família. Então, o Comejaca Mais é destinado ao núcleo da família, para que todos os participantes daquela família possam vivenciar a experiência da Comejaca. Então, nós vamos estar abrindo aí mais um ciclo, que é o Comejaca Mais, para abraçar a família. Bruno, muito bacana você estar comentando isso, porque isso vem sendo uma luta já antiga, né? Da área de evangelização da família, tanto do Sérgio quanto da FEB, né? Que a FEB já há algum tempo fez uma mudança nessa questão da evangelização e vê como a evangelização da família, toda a área, a área de juventude, a área de infância, e eles chamam de família o grupo que seria o grupo de pais maiores de 26 anos, né? É o grupo que eles chamam de grupo de família. Mas a proposta justamente é essa, envolver toda a família nesse trabalho. E hoje está se fazendo isso, a maior parte dos encontros de juventude também estão se tornando encontros da família, onde os temas que são abordados, né? Num encontro com os jovens, são os mesmos temas abordados com os pais. E esse vem sendo o conceito, né? Que vem se usando até na própria evangelização da família. Que a família como um todo, não só a criança, não só o jovem, mas também os pais responsáveis, ou aquele jovem que esteja já acima dos 30, né? Possa estar vendo isso no grupo de família. Então é muito bacana a gente ver que a gente está abraçando a família. O que é isso? Nesse novo momento que a gente está, a gente tem que abraçar a família. E por falar em novo momento, Bruno, a gente estava conversando, né? Sobre essa questão, né? Da retomada das atividades nas casas espíritas, tudo. E você lá do Centro Espírita de Jacarepaguá, né? Como é que está essa volta lá no Centro Espírita de Jacarepaguá? Como é que está a volta dos jovens, dos pais? Como é que está isso lá na sua casa espírita? Poxa, bacana você perguntar. E acho que é um tema que a gente vem trazendo aqui com muito carinho. A gente sabe que realmente com a pandemia houve um divisor, não só no movimento espírita, mas em outros movimentos também. E no Centro Espírita de Jacarepaguá realmente não foi diferente. A gente teve uma evasão muito grande, né? Não só de trabalhadores, mas também de participantes. E acho que nós temos um papel fundamental, né? Nós temos aqui para abraçar causas. E independente de quantidade, é pensar ali no trabalho que está sendo feito para a sociedade. É falar sobre legado. E nós ali, então, com esforço... Você vê, a diretoria da Casa Espírita também é nova, né? Você vê, eu tenho 36 anos de idade e estou na diretoria da Casa. E estou hoje na função de presidente, tá? Eu não sou, eu estou. Então, você percebe que é uma casa que vai fazer 151 anos em agosto, tá? 151, meu amigo, passa rápido, né? E a gente vem abraçando essa causa. Então, o que a gente fez? A gente acabou que no domingo a gente tinha que adorar uma evangelização. Botou todo mundo 10 horas da manhã. E o público foi, aos poucos, aumentando. A gente começou, retornou com 50, depois 80. Hoje, o nosso público está em torno de 130 pessoas, tá? Com todos os evangelizadores e as crianças. E quando aqui, no outro prédio, nós temos dois prédios na mesma rua, nós temos a cidade histórica que tem os jovens. Então, a gente já está com uma média de 17 jovens. Começamos com três, pós-pandemia. Então, percebe como as coisas vão acontecendo. E o recado que eu acho importante a gente deixar é sobre a questão da resiliência. E de a gente buscar ressignificar. Nem sempre aquilo que a gente usou na nossa mocidade, ou que foi utilizado conosco, é aquilo que vai servir para o jovem que está chegando agora, ou que está retornando. Então, acho que isso é muito importante para que as casas possam estar retornando nesse trabalho. E isso foi algo que a gente buscou. Essa palavra tem muito significado para nós aqui do SESG, que é o Centro Espírita de Jacarepaguá. Ressignificar. Você acha que a pandemia afetou muito os jovens? Tipo, o que eles trazem para falar na mocidade, a frequência? Como é que é? Acho que na pandemia, o que aconteceu com os jovens, eles tiveram, obviamente, outras questões dentro da própria família, dentro da própria sociedade. Mas, assim, a pandemia afetou todos nós. Não foram só os jovens. Porque, imagina só, a gente ficar em casa, dentro daquele contexto todo. Imagina só, alguém se preparou psicologicamente para ficar dois anos em casa? Não, não é? Então, você imagina só, um jovem sem sentimentos, de emoções, um passarinho dentro de uma gaiola querendo voar. Então, acho que esse foi o nosso sentimento. Que a gente acabou dando mais valor, até mesmo o pôr do sol. Há quanto tempo que a gente não percebia as pequenas coisas? Então, a questão da pandemia veio para isso. Mas os jovens, assim como nós, eu, poxa, não estou com vontade de assim, mas já estou a fazer o quê? Então, assim, eu acho que a questão na casa espírita, ela influencia bastante na formação do jovem. E o jovem, quando ele traz essas questões, né? Seja de cunho psicológico, emocional e assim por diante, agregam bastante. Porque nem sempre aquele que está ali conduzindo, talvez, é a pessoa que está apta a trazer aquilo dentro de um contexto, até mesmo de evangelização. Mas você vê o outro que está ali do teu lado, que às vezes, né? Relatório, eu tentei suicídio, mas, a partir do momento que eu fui para finalizar o processo, eu ouvi uma aula que foi dada lá no Centro Espírita. E esses relatos, né? Não são só aqui, obviamente, são em diversas outras casas. A gente percebe como que isso é fundamental. Então, eu acho que esse momento é um momento de acolher também, de dar voz, de empoderá-los. Eu acho que o nosso momento, como pessoas que estão na diretoria, como evangelizadores, é de dar um passo para trás e deixarem eles andar e ficarem na retaguarda apoiando. Porque eu acho que esse é o nosso papel. Porque o futuro é deles. Eu estou preparando o futuro já para os meus filhos e deixar as coisas fluírem. Porque eu acho que todos nós temos um papel fundamental na sociedade que vivemos hoje. Bruno, essa questão vem sendo algo que vem sendo discutido no movimento espírita como um todo, né? Eu acompanho isso no seu, que eu faço parte, né? Que é o 12º seu. E fui convidado há pouco tempo para falar no 15º. E acompanhar os trabalhos que eles estavam desenvolvendo lá, juntamente com os coordenadores. E estava-se justamente falando sobre essa questão, dessa retomada das atividades na Casa Espírita. Que não está sendo uma retomada fácil, né? Porque nós tivemos vários companheiros que não retornaram por questões de saúde, outros porque desencarnaram, outros porque estão cuidando dos seus familiares, porque foi um período também em que nós ficamos mais próximos dos nossos familiares. E alguns deles adoeceram. Então, hoje a Casa Espírita, ela busca estar retornando em um outro formato. Porque hoje nós temos o formato presencial e também nós temos o formato híbrido. Então, é uma questão hoje de adaptação. É o que eu falei na reunião lá do 15º seu. que a gente não vai voltar a ser o que era antes de 2020. Até 2020, era uma coisa. Hoje, nós estamos em um novo modelo, um novo formato. E aí, cabe a nós, como trabalhadores do movimento espírita, estarmos dentro das nossas casas espíritas, nos adaptando. E nessa fase de adaptação, a gente tem que também fazer todo um trabalho para que esses companheiros retornem aos poucos. Eu tenho visto muito, foi algo que foi falado nos últimos encontros dos dois seus, sobre a questão dos jovens. O pessoal vem notando que não vem havendo a participação de jovens, muitas vezes, no trabalho da Casa Espírita. E aí, é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Será que também, quando a gente começou esse trabalho de juventude, a gente fez todo um trabalho para que não só esse jovem, mas que a criança, desde lá da infância, começasse a já estar fazendo esse trabalho na Casa Espírita? Então, isso são questionamentos que eu levei na reunião do 15º seu. Eu venho levando no 12º, e a gente vê que é necessário que hoje a gente acolha, acolha a criança, acolha o jovem, acolha a família. E algumas vezes também a gente entrar em contato. Por que não entrar em contato com aqueles companheiros que não retornaram? Talvez estejam precisando de uma palavra amiga, de alguma ajuda. E aí é que a Casa Espírita se torna presente. Porque as pessoas, vendo que você se importa, vão falar, poxa, eu estou sentindo falta disso, vocês me acolhem tanto, eu vou voltar para a Casa Espírita. Além também de estarem precisando de algum outro atendimento, atendimento fraterno, enfim. Mas eu quis deixar essa fala justamente porque a gente está nesse momento e tem tido muito essa discussão. Então que a gente busque, está acolhendo e envolvendo esses companheiros que estão afastados, que eles podem estar precisando. E agora, já que a gente está vendo a necessidade da presença do jovem na Casa Espírita, a gente possa cada vez mais acolher o jovem na Casa Espírita. Eu sei que você, Bruno, e o Centro Espírita Jacareba Aguá fazem um trabalho com o jovem bem bacana, né? Da outra vez você contou para a gente o trabalho que vocês fazem com as quentinhas, inclusive outro dia até acompanhei nas redes sociais o trabalho com as quentinhas que envolve a família como um todo. E é isso, são essas ações que fazem, não só o jovem, a criança, como toda a família, estarem participando das atividades da Casa Espírita. Falar para você, assim, que até emociono quando a gente vai... É muito bacana você ver num trabalho de confecção, principalmente da entrega, onde você tem um contato com os nossos irmãos em situação de rua. E você vê, né? Você tem a criança, você tem o irmão dela que é um jovem, você tem o pai, você tem um responsável ali, você vê a família imbuída em estar ali fazendo aquela entrega. E é um aprendizado, porque quando você vai para a rua, principalmente no centro da cidade, entregar em média 400 refeições, você percebe todo aquele contexto. E uma das coisas que me chamaram a atenção recentemente, a gente me chamou de tio, né? Apesar de serem até um pouco mais velhos, mas eles têm esse hábito, né? O tio, o tio. E uma das coisas que me chamou a atenção foi, quando eles me viram, eu estava com a camisa do Centro Espírita de Jacarepaguá, e eles falaram assim, não, não, tio, eu já comi, estou satisfeito. Pode orar por mim, por favor? Não quero comer, não. Estou precisando alimentar o meu coração. E aí, não tem como, você abraça, né? Você não só ora, mas você consegue perceber a essência do mestre quando ele trouxe diversas lições, principalmente sobre o ensinamento moral. Então, assim, eu acho que esses trabalhos são ferramentas para que a gente fortaleça os laços de família, para que a gente cada vez mais tenha aquele pilar que a gente nunca pode esquecer. Deus, Cristo, caridade. É isso, meu amigo. Eu falo para você que a gente não abre mão disso. A reunião pública tem a mesma importância que uma reunião de uma cidade, que tem a mesma importância de uma reunião mediúnica, que tem a mesma importância de a entrega de refeições. Não há diferença. Quando a gente entra no nosso quarto, a gente está entrando no salão do Centro Espírita. Quando a gente entra na sala da nossa casa, a gente está entrando na sala de reunião para estudos. Porque não tem diferença da nossa casa espírita para o nosso lar. Porque ambos nos acolhem. Então, aproveitando a sua fala, só trazendo para o nosso contexto. E quando a gente sente e percebe isso, a gente entende a nossa responsabilidade perante todo esse trabalho que está sendo feito. Bruno, eu vejo também a emoção que você ficou de falar desse trabalho, que você faz com muito carinho, junto com os companheiros do Centro Espírita de Jacarepaguá. Inclusive, torno a dizer, é um trabalho de exemplo. Outro dia me chamaram até para falar sobre alguns trabalhos que são feitos com jovens, e eu citei o trabalho de vocês. Sempre que me pedem para fazer alguma fala sobre trabalhos de exemplo e de excelência que nós temos nessa área social, eu cito sempre o Centro Espírita de Jacarepaguá. porque eu vejo o trabalho que vocês desenvolvem. Só para trazer uma questão, tem um jovem que não sei cozinhar, mas eu quero ajudar muito. E ele tem dificuldade de se relacionar, até porque foi identificado com autismo, mas ele quer participar, não gosta muito de estar lá no momento, mas ele queria participar. cara, ele pegou as tampinhas das quentinhas de isopor e fez vários desenhos. E assim, nossa senhora, com desenhos motivacionais ou escritas, estou de olho em você. O outro foi Estamos aqui por vocês. Então, assim, mas ele escrevendo 12 anos, cara, 12 anos, cara. A matéria está com 12, mas você vê o espírito, a potencialidade da alma. E você vê como é singelo. Por que eu estou fazendo coisas simples? Isso fez um bem para ele. Ele não abre mão, e a outra criança que está junto com ele. de nove anos. Não abre mão de estar lá e escrever ou de fazer um desenho. Na tampa da quentinha de isopor, que a gente faz domingo sim, domingo não. Cara, independente, chuva, sol, verão, verão, e a gente está lá. Então, acho que é isso. É a gente dar importância às pequenas coisas, porque elas fazem a diferença. Eu vejo quando as pessoas pegam lá a refeição, cara, é engraçado, alguns não sabem ler. E ele teve o cuidado de fazer desenho para aqueles que não sabem ler. Então, acho que é o despertar de cada um de nós. E uma coisa que também a gente vê fazendo esse trabalho, Bruno, eu tive a oportunidade de estar podendo acompanhar esse tipo de trabalho, porque eu tenho alguns amigos que são do Centro Espírita, na região ali do Catete, e eles fazem também um trabalho de entrega de quentinhas. Então, eu fui algumas vezes acompanhar eles nesse trabalho ali na região da Candelária. E ali tem muitos moradores em situação de rua que, assim, as histórias são diversas, alguns realmente moram nas ruas, outros são trabalhadores que, por não terem condição financeira de retornar para as suas residências, eles dormem nas ruas para poder guardar aquele dinheiro, para poder voltar no outro dia e arrumar um emprego. Então, as histórias ali são diversas. E eu não esqueço das vezes que eu ia entregar também as quentinhas e às vezes falavam assim para a gente, olha, tio, eu estou cheio. Mas, olha, dá para o meu amigo ali que o meu amigo ali está precisando mais que eu. Então, a gente vê essa questão de solidariedade. esses laços de família, entendeu? Não são laços consanguíneos, mas aqueles laços da família universal. Então, além de outras vezes que a gente foi, às vezes a gente ia entregar algumas quentinhas, aí eles falam, não, tio, não vá para aquele lado ali, não, que aquele lado ali não está legal, não. Fica só aqui, entrega só aqui para a gente que é melhor. Entendeu? Então, tem essa questão desse trabalho. E eu acho que é um trabalho, Bruno, que tem que ser replicado por várias casas espíritas. A gente tem que replicar, divulgar, porque é um trabalho que envolve a família como um todo. Os jovens, eles se sentem atraídos por esse trabalho, porque é um trabalho social. Hoje, a gente vê que há todo um trabalho pela própria área de educação espírita do CERJ, nesse sentido, de incentivar esses trabalhos sociais, inclusive atrelados também, a questão do APS, e SAPS, mas também existe essa intenção, porque o jovem tem esse interesse pelos trabalhos sociais. Então, assim, novamente, parabéns pelo trabalho que você desempenha lá, aí no Centro Espírita de Jacarepaguá. E, agora, vamos voltar, né, a Comejaca, que é o nosso tema principal aqui. Mas eu queria aproveitar que você falou que houve uma mudança no site, que foi um jovem que fez o site, né, Bruno? Tem como você falar um pouquinho sobre essa experiência, sobre esse trabalho, como é que surgiu isso? Vamos lá. É interessante como é que a necessidade, né, surge a oportunidade. O jovem do Tarifeiros, o André, ele percebeu que o site, ele realmente estava só para a inscrição e a necessidade de realmente de dar uma nova cara, de dar uma cara jovem, porque é um evento jovem e a gente realmente tem muitas dificuldades, né? O pessoal trabalha, o pessoal, às vezes, está num... Os trabalhadores, né, estão, às vezes, numa pós-graduação, num mestrado, que são doutorado. Então, a vida vai complicando cada vez mais de acordo com as fases. É igual videogame. E aí, esse jovem, então, sensibilizando, ele abraçou essa causa, ele, cara, não sou desenvolvedor, não sou design, mas eu quero fazer isso. Cara, ele não entregou um site grandioso, um trabalho lindo e maravilhoso? Gente, acho que vale a pena conferir. Aliás, tá? Estão abertas as inscrições, elas vão fechar no dia 18 de junho. Não deixem de fazer a inscrição. Essa questão do pagamento, a gente vê depois. A questão da entrega da ficha, a entrega da ficha, ela é feita apenas para a menor de idade. Se a pessoa, obviamente, tiver menos de 18, a gente precisa ter a assinatura do responsável. A assinatura do dirigente da Casa Espírita, a gente pega consolidado. O modelo como é Ergen, então, assim, um negócio bem simples, simplificado. A gente está no 44º encontro para poder trazer sua tona. O site está todo renovado. O layout, assim, obviamente, está com as fotos do encontro. Gente, realmente está algo de jovem para jovem. Eu acho que isso é bacana. Eu acho que se você está aí agora, entra no site, você pode entrar pelo seu celular, com a sua conta do Google. Você loga com a sua conta do Google, já vai puxar automaticamente seus dados, você já faz a sua inscrição. Essa inscrição já vem para a gente e a gente já faz todo esse processo de triagem para estar no dia 22 e 23 de julho. Então, acho que vai ser um encontro, assim, repleto de almas tão queridas. Qual é o site para eles acessarem? Boa! Boa, Vitor! www.comejaca.org.br E tem um prazo também, né, Bruno? O pessoal correr para se inscrever, né? Gente, olha só, nós temos até o dia 18 de junho para fazer essa inscrição. Então, não deixem, façam pelo celular, façam pelo almoço, assim, não deixem de fazer a inscrição de vocês no dia, até o dia 18 de junho. É claro que dependendo, né, da quantidade de inscrições, né, da mobilização da TV ano, que a gente até postergou um pouquinho mais, mas assim, não deixem para a última hora. Peguem o celular de vocês ou computador, notebook, tablet, o que seja, gente. Tudo, vocês têm essas plataformas tão aptas e façam a inscrição de vocês para esse evento. Dia 18 de junho é a data limite para as inscrições. Então, galera, vamos lá, abre agora o navegador do seu celular, digita aí www.comejaca.org.br Repetindo, www.comejaca.org.br e se inscrevam, gente. Lembrando que a princípio foi até o dia 18 de junho, gente, não percam. E olha, não é só jovem que é só o único a se inscrever, não, a família toda pode se inscrever na Comejaca, viu? O Bruno já falou aqui para a gente isso. Muito bom. Núcleo, núcleo da família participando, todos ali mobilizados e, gente, esse ano vai ser no Frei Luiz, vamos aproveitar aquele ambiente maravilhoso, aquela natureza, todo aquele espaço. Então, acho que agradecer aqui ao Wilson, que é o presidente lá do Frei Luiz, agradecer ao Ricardo, que vai estar nos apoiando nesse evento, que é responsável pela evangelização lá da família. Então, acho que cabe aqui um agradecimento a todos nessa grande confraternização que vai ser realizada no dia 22 e 23 de julho. Bruno, você falou já da parte de estudo, você já falou já um pouquinho sobre a sensibilização, mas me diz uma coisa, vai ter música na Comejaca esse ano? Como é que está essa preparação aí, Bruno? meu amigo, se vai ter música, você está de brincadeira. Bom, nós vamos ter os jovens tocando lá, além dos jovens, nós vamos ter pessoas que participaram da Comejaca há 20 anos atrás, tem pessoas que vão retornar, então nós vamos ter jovens tocando não só o violão, mas a gente vai ter gaita, vamos ter outros instrumentos, acho que isso é bacana, a gente está vendo se a gente consegue trazer um jovem, se você é jovem e tem um teclado e quer colaborar com a gente, vem, que a gente está precisando também de teclado, então no site, para quem quiser, tem o nosso contato lá para poder, quer participar da equipe de música, a gente está recebendo também essa participação ativa, então acho que vai ser bem bacana, porque vai ser de jovem para jovem, então são jovens que também participaram recentemente da Comej, de outros polos, e que também vão estar conosco trazendo a música, até músicas de autoria próprias deles, durante o evento para a Comejaca, o negócio aqui não para não, Vitor, você acha que isso aqui é brincadeira? Rapaz, quando o jovem está envolvido, meu amigo, é para aplaudir de pé. Gente, está em todo lugar, está fazendo o site, está fazendo música, está fazendo isso tudo, ouro? E Bruno, aproveitando que a gente está falando da Comejaca, e naturalmente vai ter almoço, né, Bruno? Como é que está essa preparação também aí? Porque não pode faltar, encontro espírita, não pode faltar a alimentação, não tem jeito. Vou facilitar aqui, o pessoal vai chegar, café da manhã, lanche, almoço, e o lanche da tarde, e com a saída cachorro quente, já no sábado, de cara. E, ó, almoço, almoço com opção para vegetariano, então, se a pessoa, ela precisa só informar na ficha, para a gente ter ideia de pontos escritos, então, nós vamos ter um, assim, um cardápio, assim, bem bacana, a gente talvez tenha até aquela famosa torta de abóbora, mas a gente está avaliando aqui, porque a galera recentemente comiu na Comerge, mas gosta de comer também nesses eventos regionais, mas, assim, vou falar para vocês que, graças a Deus, comida não vai faltar, não. Mas é suficiente para passar o dia inteiro lá, é de 9 às 16, 18, é isso? De 9 às 18, e de boa, meu amigo, a gente só não dorme no evento, no mais, a gente estuda, depois come, a gente estuda de novo, come mais um pouquinho, a música come, a arte come, e a gente vai seguindo, a gente vai sair de lá felizes, sabe, bem felizes, com o rostinho um pouquinho mais inchado, mas de felicidade, tá? Ô, Bruno, quem costuma falar da torta de abóbora quando vem aqui é o Birinha, Birinha, que quando vem aqui no Espaço Jovem, aqui que a gente chama às vezes ele para falar de Comerge, aí ele fala sempre da torta de abóbora da Comejaca, ele fala, vocês têm que ir na Comejaca, vocês têm que ir na Comejaca. Eu diria, né, é muito bacana, acho que isso, acho que não tem jeito, se você, ah, poxa, o estudo, eu estou em dúvida, cara, vai pela comida também, vai valer a pena, tenho certeza que não vão perder a viagem, eu falo isso para todo mundo, e é isso, acho que isso vale muito a pena. E, Bruno, nesse tempo todo de Comejaca, tem algum momento que você considera marcante nesse período todo que você faz parte da Comejaca? Teve um momento que a gente foi falar do Chico, eu não me recordo mais o ano, mas foi lá no NEP, no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, e a gente foi falar do Chico, vou falar para você que foi em 2010, lembrei, na Comejaca de 2010, que momento marcante, foi assim, segundo os médiuns, os relatos para falar nesse evento, realmente foi um ano onde a gente botou mais de 300 pessoas no evento, muito trabalho, e foi um evento assim que marcou, porque com trazer a história do Chico e o seu legado, não tem como você, é igual quando você vai entregar um buquê de flores, o perfume sempre fica nas mãos de quem está entregando, então quando a gente foi se aprofundar, realmente foi um momento muito marcante para todos nós na Comejaca, acho que esse momento vai ficar guardado para a gente, não só esse, nós tivemos outros, mas foi um momento assim que acho que marcou muitas pessoas, imagina só, todos ali num grande círculo na quadra do NEP, emocionados, chorando, e cara, alguns médiuns trazendo os relatos daquele momento no plano espiritual, então assim gente, acho que são momentos para que a gente possa eternizar nas nossas memórias, nos nossos corações, nós estamos em 2023, veja só, você me perguntou, foi em 2010, é isso. Amigo, tem momentos que marcam a gente, você falou de Chico, me lembrou uma comérgia que lembrou uma comérgia que eu interpretei Chico numa sensibilização, eu lembro que eu estava muito nervoso, que imagina, você interpretar Chico, olha a responsabilidade que você tem fazendo, interpretando, esse grande companheiro, e no momento em que eu estava caminhando para a quadra, estava junto o companheiro, que é o Adriano, que é um dos coordenadores também da área de juventude do CERJ, e nós dois estávamos caminhando para lá, quando eu entrei na quadra, eu senti que ali não era eu, eu senti que houve uma mudança, senti toda uma mudança, e fui subindo aquelas escadas, que havia umas escadinhas para poder subir lentamente, tudo, e aí a gente sente a mudança, tanto eu quanto o Adriano também, que o Adriano fez o papel de Emmanuel, então assim, foi um momento marcante, e eu até hoje lembro, porque ali a gente viu que mudou, e algumas pessoas, depois passou, naquele momento, algumas pessoas falaram, Léo, eu não reconheci você ali, então a gente vê como é que o trabalho da arte, ela interfere ali no trabalho, e quanto a espiritualidade ajuda nesse trabalho. É fundamental, é fundamental. Porque assim, a gente vê que até a ambiência ela muda, e eu acredito que naturalmente foi isso que aconteceu nessa comejaca, que você tem essa lembrança tão especial, né, desse comejaca. É isso, meu amigo, acho que deem essa chance, né, você que está ouvindo a gente, esse programa, deem a chance de conhecer, de fazer algo diferente, de conhecer um outro bairro, uma outra casa espírita, deem a chance, enquanto a gente tem tempo nesta encarnação, de ter novas oportunidades, de rir, de chorar, de errar, mas sempre buscando a certeza que a gente vai ser acolhido por um Deus amoroso e generoso, que nos colocam pessoas maravilhosas ao nosso lado, para que a gente possa crescer moralmente e espiritualmente. Ô Bruno, então o pessoal que não é de Jacarepaguá também pode se inscrever também, vai participar da comejaca? Sempre, claro, e recentemente até uma das pessoas que estava com, no caso o André Raia, não sei se vocês lembram dele. Sim, daqui do programa, já sempre faz parte do programa. Grande amado nosso aqui. Então, Eterno Espaço Jovem. Então, gente, ele conduz aí com a gente a música, está sempre na retaguarda, na arte, e é um ser humano assim incrível, então pensem só, nós estamos tendo ganhos, não só ele, mas outras pessoas que vieram de outras regiões para estarem conosco nessa grande jornada. Lembre-se, nós estamos numa grande confraternização. Está acontecendo, vai acontecer em Jacarepaguá, mas não necessariamente você precisa ser de Jacarepaguá, a gente tem gente do Flamengo, a gente tem gente de Botafogo, os próprios trabalhadores também são de outros bairros da Zona Norte, da Zona Oeste, que no caso é um conto, mas assim, não se limitem a área, porque o importante é a gente despertar para o novo e ter a oportunidade de conhecer pessoas novas, é um movimento novo, coisa que na comércia às vezes a gente, poxa, vai ficar quatro dias, às vezes fica com receio de trocar, cara, essa é a hora nos encontros regionais para que a gente possa ter essa oportunidade de ter essa misturinha. Então, você que mora no estado do Rio de Janeiro, se inscreva na Comejaca, gente, www.comejaca.org.br É só chegar, vai ter comida, vai ter gente, vai ter espaço, vai ter tudo, é só vir. Muito bom. Bruno, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes, a gente queria que você deixasse uma mensagem para os ouvintes aqui do programa Espaço Jovem. Bom, meus amigos, acho que chegou o momento da gente sair do nosso casulo e contribuir também com aquilo que a gente recebeu ao longo da nossa jornada. Esse momento é o momento da gente ressignificar, mas também é o momento da gente doar aquilo que há de melhor na gente. É o famoso dividir para multiplicar, quando a gente pega os nossos talentos e distribui, a gente nada mais, nada menos, está do que multiplicando. Então, é o momento da gente conhecer pessoas novas, permitir a errar, permitir a acertar, da gente reconhecer, da gente avançar, da gente abraçar. Então, acho que amem mais, vivam mais, se doem mais e tenham certeza de que a gente está sendo amparado, pois se a causa é nobre, as coisas boas vão acontecer. Acho que esse é o recado para que a gente possa estar deixando de legado, mas aproveitem as oportunidades. seja uma Comerge, seja uma Comel, uma Comejaca, outros eventos regionais. O importante é que, quando a gente passar por isso tudo, a gente vai falar, nossa, tive a oportunidade de fazer parte desse evento e ali fiz amizades, ali eu casei, ali eu encontrei um amigo de longa data, ali minha companheira, meu companheiro. e é engraçado porque a gente está num evento da diversidade, onde a gente tem a oportunidade de estar num local onde a gente vai ser abraçado, independente de qualquer coisa, porque o amor, Léo, sabe, Vitor, o amor supera qualquer barreira. A bandeira que está lá é a bandeira do amor. Acho que esse é o recado. Bruno, muito obrigado por ter participado do programa Espaço Jovem. E você que quer se inscrever na Comejaca, não perca tempo. Acesse www.comejaca.org.br onde você vai participar da Comejaca com o tema Hashtag Diversidade. Ainda precisamos falar sobre isso. A Comejaca, ela vai acontecer nos dias 22 e 23 de julho, lá no Lar de Frei Luiz, gente. Então, não percam o tempo para se inscrever na Comejaca. Estamos chegando ao final do nosso programa. Desejamos uma ótima semana. Fiquem com Deus e não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem nas nossas redes sociais. Tchau! Rádio Rio de Janeiro 51 anos A emissora da Fraternidade